Olá, irmãos e irmãs! Estamos aqui para mais um dia de devocional da semana Aceite o Luto e a Perda. No dia 25, estamos com o tema Como Agir Diante das Aflições. O versículo base para o devocional de hoje está em Salmos 77, versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas que são desde a antiguidade. Nem todos os dias da nossa vida são iguais. Ninguém consegue viver sorrindo o tempo todo. As variações da alma vão depender de fatores emocionais, físicos, espirituais, econômicos, etc. Azaf, nesse Salmo, estava vivendo uma das situações mais angustiantes da vida, que pode ser sintetizada numa frase, a minha alma recusa a consolar-se. Esse encontro com a dor de sua alma, num contexto de dúvidas e falta de fé, o levava a experimentar pesadíssimas realidades. Mesmo orando, parece não encontrar alívio, tem insônia e dificuldade de desabafar. Os conceitos não conseguem ser traduzidos em meio ao sofrimento. O silêncio parece ser a solução. Contudo, ele não consegue articular o sofrimento. No versículo 4, ele diz, nem posso falar. Ele sente que a sua dor precisa vir à tona, ser expressa, mas ela se transforma numa realidade inexprimível. Isso frequentemente ocorre às nossas vidas. E a questão não é que não podemos falar. Não damos conta. Em meio à aflição, o salmista encontra algumas alternativas comuns para trazer alívio à sua dor, como viver do passado. Ele diz, penso nos dias de outrora. Autoanálise. É isso. Ele reflete em sua interioridade. De noite, indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta. E, por fim, chega a se sentir rejeitado por Deus. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? A versão, a mensagem, traz formas diferentes para esse versículo. Será que o Senhor nos abandonou de vez? Ele nunca sorrirá outra vez? Seria seu amor tão inconstante? O Deus Altíssimo fechou as portas bem na hora em que eu preciso dele. Isso acontece em outras proporções também conosco, porque recusamos a aceitar e conformar com aquilo que escapa ao nosso controle. Essas realidades, com quanto difíceis, precisam ser admitidas para que busquemos em Deus a resposta. O que resolve não é a obscuridade dos nossos pensamentos nos momentos de aflição, e sim recordarmos o que Deus fez e pode fazer em nós. É assim que termina esse salmo. Azaf recorda os grandes feitos de Deus, e olhando para os atributos de Deus, encontra alívio e alegria em meio ao caos. Querido Deus, estamos aqui, Pai. Gratos ao Senhor por deixar registrado, em Tua Palavra, Senhor, experiências difíceis que Seus servos enfrentaram, e que nos servem como lição, que nos servem como exemplo do que pode ser feito nos momentos de aflição, Senhor. Visita, Pai, cada família da nossa igreja que tem passado por provas, por aflições, por dificuldades, por enfermidades, Senhor, e vai dando a resposta a cada um deles, Pai. Queremos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, porque o Senhor continua sendo fiel. Amém. Amém.